Você que está aí do outro lado, tomou a vacina contra a gripe? Eu já tomei a minha, viu? Já estou imunizado para os próximos 12 meses. O detalhe é que tem cidade aqui da região que ainda tem estoque e vai continuar com a imunização até o fim das doses. É o caso de Rio Preto. E quem está por lá para conversar ao vivo com a gente é a repórter Joyce Cremonese. O povo não tem que se vacinar e está sobrando dose no estoque, né, Joyce? Bom dia. Pois é, Casa Grande, bom dia. Eu também já garanti a minha dose, viu? Na outra participação que eu fiz há um tempo atrás, já garanti, já tomei a vacina contra a gripe. Mas parece que o pessoal deu uma relaxada, viu, Casa Grande? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Rio Preto, ainda restam 1.200 doses no estoque. A única unidade básica de saúde aqui da cidade que não tem mais nenhuma dose da vacina contra a gripe é no residencial Rio Preto 1. Então as pessoas dessa região precisam aí se dirigir a uma das 27 unidades básicas de saúde espalhadas aí pela cidade. No Jardim Elvira e na Vila Gabriela, lembrando, né, essas UBSs, a sala de vacinação está fechada. Então lá não tem vacina disponível, a sala está fechada, né, por conta de uma reforma. Então, mas nas outras unidades ainda tem vacina, viu? E vale ressaltar, Casa Grande, que a campanha oficial, ela terminou no dia 31 de maio. Então, até esse período, as vacinas, elas eram destinadas para aquele público prioritário. Crianças de 1 a 6 anos, as grávidas, pessoas com doenças crônicas, que ainda precisam e devem tomar essa vacina. Mas a partir de agora, elas estão disponíveis para toda a população. Inclusive, nós estamos aqui na UBS do Parque Industrial e aqui ainda restam 190 unidades da vacina, Casa Grande. Então, quem quiser, né, tiver interesse, ainda não tomou a vacina, deve se dirigir, então, a uma das unidades básicas de saúde aqui da cidade e aproveitar que ainda restam algumas doses ainda dessa vacina. Em Presidente Prudente, por exemplo, já terminaram as doses, não adianta o pessoal de Presidente Prudente, quem tomou a vacina aproveitou, aproveitou, né, lá já não tem mais nenhuma dose disponível. Agora, em Araçatuba, ainda tem. Então, se tiver alguém aí na redação, viu, Casa Grande, que ainda não tomou a vacina, pode puxar a orelha, porque aí na cidade ainda tem vacina disponível. Mas a gente trabalha diretamente com o público, está todos os dias aí circulando nas ruas das cidades, então, é importante estar sempre imunizado. Quem não está em casa, ó, tem que levar um puxão de orelha, meu amigo. Como que não tomou? Tem a campanha de vacinação, o quanto que a gente falou até agora, é que tem muita gente que tem aqueles mitos, né, Joice, fica com medo, achando que vai ter reação, que vai ter algum tipo de problema, e já mostramos várias vezes que não tem nada disso, viu. Os especialistas já mostraram que a chance de reação é muito pequena, a questão de alergias diminuiu bastante em relação a essa nova formulação aí da vacina. Enfim, orientação não falta, puxão de orelha não falta, falta só a iniciativa para o povo ir lá tomar a vacina, viu. Obrigado, Joice, pela participação ao vivo aí de Rio Preto no nosso SBT Interior.